nada só esses dois aí passando agora na 5 está habilitado ajustado seguiu ajustado seguiu ok vamos ver como ele diz ação ele atinge muito em cima viu Daron vê se ela pega ela lateralmente tem as travas da chuteira que pega de raspão pega de frente aquela diagonal eu tenho ela isso frame a frame aqui pra mim ver a ação dele é onde pega a intensidade pega de raspão ele ainda tira o cartão tem a ponta da chuteira que toca na outra panturrida só que todo mundo ele recolhe a perna agora é em velocidade normal pra mim essa mesmo tem que ver se a perna dobra ou não a perna não está presa no chão está caído ainda volta pra mim na sessão isso já tem que tratar pra ele pega de raspão pega de costa velocidade normal aberta agora com intensidade tá se for eu vou lá olhar tá bom calma calma eu preciso levantar mais acréscimo Daron eu preciso ver essa situação aqui aqui volta pra mim a intensidade dele é alta a intensidade dele é alta ele não toca a bola agora eu vi a fase de gol eu vou chamar ele a fase de gol eu vou chamar fase de gol fase aérea concorda? Daronco recomendo uma revisão pra possível cartão vermelho tá intensidade alta ele tem a fase aérea só vai no jogador não disputa a bola tá bom? perfeito eu quero aquela de frente eu tenho aquela 3A isso aí essa aqui é de primeiro isso, para aí vou te dar o ponto de contato esse é o ponto de contato vou te dar um slow dessa ação fica na área fica na área fica na área ele recorda a perna agora dá pra ver que depois ok, volto com o vermelho no set ok, confirmado velocidade normal perfeito agora deu pra ver ele só recolhe ele está aqui na frente da área aí, Daronco tá de secar você vai pra lá você senta lá já deu eu vou te dar o ponto de contato eu vou te dar o ponto de contato eu vou te dar o ponto de contato